Atenção, este vídeo contém alto teor de macaco. Assista por sua própria conta e risco. Isso mesmo, galerinha. Hoje eu vou contar a história do Wukong, o Mamaku Rei. Nas florestas mágicas de Yone vive uma tribo de vastaias conhecidos como Shimon. Eles são um povo muito cauteloso, que encara a vida como uma grande jornada de aprendizado e sabedoria. Mas não importa qual seja o bonde, sempre vai ter um moleque que é full sequelado das ideias. Sempre tem um shitposterzinho que adora spamar um travazap no grupo da Aula Online. E na tribo dos Shimon, esse cara era o Wukong. Na verdade, se chamava só Kong na época. Ele não se chamava Wukong ainda e já já vocês vão saber o porquê. Kong era um macaco da tribo que ficava enchendo o saco de todo mundo. A vida dele se baseava em encher o saco e fazer pegadinha com todo mundo da tribo. Pegadinha do malandro! Bom, como se já não bastasse a Pop e o Vel'Koz, parece que nós temos aqui mais um campeão inspirado no Everson Zoya, não é mesmo? Pois é, right. Tá todo mundo vendo essa porra aí. E tipo, todo mundo levava a zoeira dele na boa, tá ligado? Ele fazia as pegadinhas, mas depois explicava que era só pro YouTube, que a câmera tava ali gravando e todo mundo ficava suave. Até que chegou um dia que o macaco simplesmente despingolou legal. Ele fez a pegadinha mais hardcore que alguém poderia ter feito. Ele chegou lá em pânico no meio de todo mundo, falando que tinha um dragão na floresta queimando a porra toda. Os caras já entraram em choque, mano. Começaram a correr, criança chorando, mãe desmaiando e o Kong rachando o bico lá no canto. O cara achava engraçado ver a própria família com um olhar de desespero e medo da morte iminente. Depois os caras ainda vêm me falar que o Jin, que é o maníaco do louco. Daí o pessoal percebeu que o Kong tava perdendo os lados lá no canto e caiu a ficha de que todo mundo foi hashtag trollado. Todo mundo caiu nas travessuras do macaco. Obviamente o geral ficou puto com ele, né? Porque convenhamos que talvez essa daí tenha sido uma trollagem levemente hardcore demais. Não quiseram nem saber, tá ligado? Baniram o macaco do servidor e já era. Agora vocês devem estar pensando, nossa, o macaco deve ter ficado muito triste, né? Ficou caralho. Ele simplesmente virou e falou assim, vocês são muito chatos. Vou procurar pessoas com mais senso de humor. O maluco achar alguém com senso de humor igual o dele só se ele for morar na casa do Rezende, né? Porque lá é o dia todo um tentando matar o outro e depois falar que é só trollagem. Ele se autoproclamou o macaco rei e começou a ganhar a vida trapaceando e desafiando gente pra lutar contra ele. Até que um dia ele encontrou um noxiano, tomou um pau e ficou chorando no canto. Aí ele pensou assim, porra, eu preciso ficar mais forte. Só que pra eu ficar mais forte, eu preciso arranjar um professor que seja forte. Então ele abriu o Google lá e digitou boneco apelão do League of Legends. Pesquisar. Apareceu 300 fotos do Mastery e ele falou, hehehe, esse aqui mesmo. Aí ele foi lá atrás do Mastery, que por sorte também morava em Ione. Chegando lá na vila do Mastery, ele viu que tava tudo fodido, tá ligado? Tudo destruído. Mas ele viu que o Mastery ainda tava lá meditando. O Kongy chamou o Mastery pro duelo, tomou um pau e ficou chorando lá no canto. O Mastery era diferente de qualquer outra pessoa que o Kongy já tinha conhecido. Ele conseguia prever qualquer movimento do Kongy. Ele não se distraía com as piadas que ele contava. Mano, o Kongy tentava até envenenar o cara sem ele perceber, velho. O macaco era full maluco das ideias. Aí o Kongy cansou de tentar matar o Mastery e pediu na humildade pra que ele ensinasse o estilo Ju pra ele. Depois que o Kongy pediu com humildade, o Mastery finalmente passou pra ele todas as técnicas que ele conhecia sobre o estilo Ju. O tempo passou e os dois foram ficando brothers, tá ligado? Hashtag Wuju Gang, porra. O Mastery confiava no Kongy, mas ele nunca contou nada sobre o seu passado. E nem o porquê ele ficava meditando naquela cidade cheia de ruínas. Foi aí que o Kongy fez uma proposta pra ele. Os dois iam duelar. E se o Kongy vencesse o duelo, o Mastery ia ter que contar pra ele todo o seu passado. Mas se o Mastery vencesse o duelo, o Kongy ia ter que ficar calado por quatro estações inteiras. O Mastery aceitou o duelo, só que o Kongy levou ele pra um campo com um monte de flores. E toda vez que o Mastery atacava, as flores se mexiam. Então o Kongy aproveitou essa distração que as flores criavam e atacou o Mastery por trás, botando ele pra mamar. Daí como era combinado, o Mastery teve que contar a história do passado de merda dele pro Kongy. Resumão básico do passado dele. Noxus massacrou o vilarejo do cara na guerra e só sobrou o Mastery pra contar a história. Nunca vi tanta inovação numa história assim, meu Deus. Depois disso, o Mastery ficou muito orgulhoso do seu discípulo e finalmente encontrou um propósito novo pra sua vida de merda. Ele entregou pro Kongy um cajado encantado criado pelo próprio Dora e mudou o nome do macaco pra Wukong, um dos alunos mais brilhantes do estilo Uju. Agora Mastery e Wukong andam por Ionia fazendo justiça contra bandido safado e noxiano cobrador de imposto. Então se tu é um noxiano e tá dando sopa por Ionia aí, toma cuidado. Porque o macaco vai te pegar. Tchau, tchau.